Arrepare não E a vida é que tem razão Porque cantar parece com não morrer É igual a não se esquecer E a vida é que tem razão Esse voar maneiro foi ninguém que me ensinou Foi passarinho, foi o olhar do meu amor Me arrepiou todinho Me eletrizou assim quando olhou meu coração Porque cantar parece com não morrer É igual a não se esquecer E a vida é que tem razão Porque cantar parece com não morrer É igual a não se esquecer E a vida é que tem razão Arrepare não Mas enquanto engoma a calça Eu vou lhe contar Uma história bem curtinha Fácil de cantar Porque cantar parece com não morrer É igual a não se esquecer E a vida é que tem razão Porque cantar parece com não morrer É igual a não se esquecer E a vida é que tem razão Esse voar maneiro foi ninguém que me ensinou Foi passarinho, foi o olhar do meu amor Me arrepiou todinho Me eletrizou assim quando olhou meu coração Porque cantar parece com não morrer É igual a não se esquecer E a vida é que tem razão Porque cantar parece com não morrer É igual a não se esquecer E a vida é que tem razão Depois de perder Vilma pra São Paulo Perder Maria Helena pro dentista Porque cantar parece com não morrer É igual a não se esquecer E a vida é que tem razão Porque cantar parece com não morrer É igual a não se esquecer E a vida é que tem razão Porque cantar parece com não morrer É igual a não se esquecer E a vida é que tem razão Porque cantar parece com não morrer Porque cantar parece com não morrer Porque cantar parece com não morrer É igual a não se esquecer E a vida é igual a não